Três dicas de grafiteiro, efeito escorrido na lata ou em qualquer lugar, dá um destaque bem da hora, misturar tinta com uma parafusadeira e o bico de batedeira da tua mãe. E pra finalizar aí, o rolo com o que você quiser escrever nele com estilete. Fica bem legal o resultado passando na parede.